Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, estou aqui mais uma vez para falar de uma medicação da homeopatia. Eu vou falar da crotalos horridos, que é uma homeopatia feita do veneno de mais uma víbora. Essa homeopatia, a principal indicação dela é nos transtornos onde há hemorragia de sangue enegrecido, sem coagulação e mal cheiroso. Então, ela é muito útil nas infecções graves com tendência gangrenosa. Mas ela também serve para distensão abdominal, diarreia enegrecida, cefaleia, fotofobia, dor cardíaca, fraqueza cardíaca. Então, é a sua indicação. A principal indicação dela é para dengue hemorrágica. Ela é muito usada para essa situação. Então, fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para ajudar o canal a crescer. Eu faço atendimento online pela chamada em vídeo. Querendo atendimento, é só entrar em contato. Até o próximo vídeo.